Vamos seguir com o futebol goiano, o Goiás empatou nos minutos finais com o Guarani no Serra Dourada, vamos ver. O verde e branco predominando para Goiás e Guarani. Bola rolando para apenas 1.639 pagantes. Carlos Eduardo fez jogada individual, entrou na área, chutou cruzado e Thiago Luiz de Prima perdeu a primeira chance. Rondinelli deu um susto na torcida esmeraldina, Marcelo Rangel ainda desviou. O estreante Felipe Gedóis levantou na cabeça de David Duarte, mas a bola amorteceu no gramado e o goleiro Bruno segurou firme. Leocena errou o passe e o Guarani avançou, até que Nazário finalizou por cima da meta de Marcelo Rangel. Já no segundo tempo, Felipe Gedóis cobrou falta, Bruno segurou firme. Ricardinho tentou na primeira, Nazário tentou na segunda chance. E a zaga esmeraldina aliviou. Carlos Eduardo entrou na área e passou na medida para Felipe Garcia, que perdeu sozinho. De frente para o gol, que fase do Felipe Garcia. Carlos Eduardo de novo fez bela jogada e a finalização foi à esquerda do goleiro Bruno. E o drama esmeraldino aumentou. Aos 35 minutos do segundo tempo, Anselmo Ramon tabelou com Nazário e colocou no canto direito de Marcelo Rangel. Guarani 1 a 0. Anselmo Ramon. E os torcedores se revoltaram contra a diretoria depois do gol. Já mudou de certo! Já mudou de certo! Felipe Gedóis tentou empatar, mas o goleiro Bruno fez bela defesa. Nos acréscimos, Madson de cabeça empatou a partida. Dos males, o menor, Madson. E o jogo terminou. Goiás 1, Guarani também 1. Tem jogadores sentindo dentro do vestiário, jogadores chorando por causa do tropeço. E nos cabe agora realmente é pegar esse grupo, levar por o mesmo caminho e já pensar no jogo contra o Boa Esporte. Franco, ele falando então que jogador chorou, que ele viu jogador chorando. O que você acha então da postura dos jogadores do Goiás? Está certo? É assim mesmo, André? Eles estão chateados, estão pressionados. A situação do Goiás é muito complicada. O Carlos Eduardo chegou a dizer que se continuar desse jeito, o time vai ser rebaixado no primeiro turno. Não é para tanto, mas é bom ter essa preocupação, é bom ter essa cobrança, porque o time do Goiás está muito frouxo. Tá, então Goiás empatando no finalzinho.